Tão brandamente os ventos os levavam, como quem o céu tinha por amigo, sereno o ar e os tempos se mostravam sem nuvens, sem receio de perigo. O promontório braço já passavam na costa de Etiópia, nome antigo, quando o mar descobrindo lhe mostrava novas ilhas que em torno cerca e lava. Vasco da Gama, o forte capitão que a tamanhas empresas se oferece, de soberbo e de altivo coração a quem fortuna sempre favorece. Pera se aqui de ter não vê razão que inabitada a terra lhe parece. Por diante passar determinava, mas não lhe sucedeu como cuidava. Eis que aparecem logo em companhia uns pequenos batéis que vêm daquela que mais chegada a terra parecia, cortando o longo mar com larga vela. A gente se alvoroce de alegria, não sabe mais que olhar a causa dela. Que gente será esta em si diziam? Que costume, que lei, que rei teriam? As embarcações eram na maneira muito veloces, estreitas e compridas. As velas com que vêm eram de esteira de umas folhas de palma bem tecidas. A gente da cor era verdadeira, que Faiton nas terras acendidas, ao mundo deu de ousado e não prudente, o pado o sábio e a lampetusa o sente. De panos de algodão vinham vestidos, de várias cores, brancos e listrados. Uns trazem de redor de si singidos, outros em modo aeroso, sobraçados. Da cinta para cima vêm despidos, por armas têm adagas e terçados. Com tocas na cabeça e navegando, anafis sonorosos vão tocando. Cus panos e cus braços acenavam as gentes lusitanas, que esperassem. Mas jásproas ligeiras se inclinavam para que junto às ilhas amainassem. A gente e marinheiros trabalhavam como se aqui os trabalhos se acabassem. Tomam velas, amainas e a bergalta. Dâncora ao mar ferido, em cima salta. Não eram ancorados quando a gente, estranha pelas cordas, já subia. No gesto, o ledo vem humanamente, o capitão sublime os recebia. As mesas manda pôr em continente do licor que lhe eu plantado havia. Enchem vasos de vidro e do que deitam, os de faiton queimados nada enjeitam. Comendo alegremente perguntavam pela arábica língua de onde vinham. Quem eram, de que terra, que buscavam ou que partes do mar corrido tinham. Os fortes lusitanos lhe tornavam as discretas respostas que convinham. Os portugueses somos do ocidente, imos buscando as terras do oriente. Do mar temos corrido e navegado toda parte do Antártico e Calisto. Toda costa africana rodeado, diversos céus e terras temos visto. Do um rei potente somos tão amado, tão querido de todos e benquisto. Que não no largo mar, com lei da fronte, mas no lago entraremos de Aqueronte. E por mandado seu, buscando andamos, a terra oriental que o indo rega. Por ele, o mar remoto navegamos, que só dos feios focas se navega. Mas já a razão parece que saibamos, se entre vós a verdade não se nega. Quem sois, que terra é essa que habitais, ou se tendes da índia alguns sinais? Somos um das ilhas lhe tornou, estrangeiros na terra, lei, nação. Que os próprios são aqueles que criou a natura sem lei e sem razão. Nós temos a lei certa que ensinou o claro descendente de Abraão. Que agora, tendo o mundo senhorio, a mãe hebreia teve o pai gentil. Esta ilha pequena que habitamos, em toda esta terra certa escala, de todos os que as ondas navegamos, de Quíloa, de Mombás e de Sofala. E por ser necessária procuramos, como próprios da terra de habitá-la, E por que tudo, enfim, vos notifique, chama-se a pequena ilha Moçambique. E já que de tão longe navegais, buscando o indo e daspe, terra ardente, Piloto, aqui tereis por quem sejais guiados pelas ondas sabiamente. Também será bem feito que tenhais da terra algum refresco e o regente Que esta terra governa, que vos veja, e do mais necessário vos proveja. Isto dizendo, o mouro se tornou, a seus batéis com toda companhia, Do capitão e gente se apartou com mostras de devida cortesia. Nisto, o febo nas águas encerrou, com o carro de cristal, o claro dia, Dando cargo à irmã que alumiasse o largo mundo enquanto repousasse. A noite se passou na laça-frota, com estranha alegria e não cuidada, Por acharem da terra tão remota, nova, de tanto tempo desejada. Qualquer, então, consigo, cuida e nota, na gente e na maneira desusada. E como os que, na errada, aceita, creram, tanto, por tanto mundo, por todo mundo se estenderam. Então, é uma pergunta que se fazem os marinheiros aqui ao final, não é? Como é possível que aqui nos confins da terra existam muçulmanos? Certo? Essa é a pergunta. Então, eles se perguntavam, como é possível que aqui nos confins da terra existam muçulmanos? Essa é uma forma que a gente pode usar, sim, no coloco e no dia a dia, mas não se usa em poesia, não é? Em poesia, nós dizemos, como os que, na errada, aceita, creram, tanto, por tanto mundo, se estenderam. É muito mais bonito dizer assim. Sejam bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor, para mais uma live dentro dessa nossa Semana Camões. Hoje nós vamos falar do sábio grego e do troiano e das navegações grandes que fizeram. Por isso, eu li aqui um pedaço falando sobre navegações, certo? Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, certo? Quem são o sábio grego e o troiano? E por que nós precisamos, sim, falar deles? E não somente falar, mas nessa nossa conversa aqui, eu quero que depois todos tomem a decisão de realmente lerem a Odisseia e a Eneida, pelo menos, certo? Isso facilitará bastante todo o processo de leitura dos Lusíadas. E vice-versa, não é? Se alguém perguntar, mas eu preciso ler a Eneida e a Odisseia para conseguir ler os Lusíadas, eu digo, ou o contrário, certo? Sim, ou o contrário. Se tu leres os Lusíadas com maior facilidade, também tu lerás a Eneida e a Odisseia. Bom, a Odisseia é um poema de Homero, certo? Homero, se existiu ou não, não se sabe. E também pouco importa, porque o que nós temos é, já há milênios, dois textos atribuídos a Homero, não é? No caso, a Elíada e a Odisseia e que influenciaram de forma, como nenhum outro texto, influenciou toda a literatura universal e mais do que isso, na verdade, influenciou toda a cultura da Grécia Antiga, sobre a qual nós construímos a nossa própria cultura, certo? Sem a Grécia Antiga, não é que nós não teríamos a cultura ocidental, nós também não teríamos a cultura da Pérsia, nós não teríamos a filosofia de forma alguma em nenhum lugar, certo? Seja no mundo cristão ou judaico, seja também no mundo islâmico, que bebeu muito da filosofia grega. Então, a filosofia só é possível porque ela nasce no meio de um povo, no meio de uma cultura que tinha dois grandes poemas, que tinha dois grandes espelhos da própria realidade. E uma forma de encarar, certo? De conhecer as próprias coisas que só a literatura pode dar, certo? Todo o assunto que nós viemos falando aqui. O que Camões, então, diz, não é? É que ele vai cantar algo ainda maior do que Homero cantou. E não só que Homero cantou, como também Virgílio, certo? Que é em outro contexto. Virgílio escreve a imitação de Homero, certo? A primeira parte da Eneida se assemelha muito à Odisseia, na verdade, é uma imitação, certo? Mudam os personagens, obviamente, mas até a geografia que Virgílio descreve está muito inspirada em Homero, certo? Até os mesmos monstros ali que são enfrentados também, como Júpiter aparece, como Netuno aparece, certo? Se vê ali muito forte a presença de Homero. E a segunda parte se assemelha muito à Odisseia, não é? Que é a parte onde já está, onde Enéas já está na Itália e tem ali, então, todas as guerras, todas as batalhas necessárias para que, enfim, ele consiga fundar Alba Longa, que será, assim, um protótipo de Roma, certo? De onde surgirão, então, depois de um tempo, o próprio Rômulo e Rêmulo, que serão os fundadores de Roma, né? Rômulo e Rêmulo, descendentes de Enéas. Muito bem, estes são, então, o sábio grego e o troiano. O sábio grego, não seria bem sábio, seria mais um astuto, certo? Seria mais um inteligente, cheio de artimanhas, né? O astuto Odisseu ou Ulisses. E o troiano é o próprio Enéas, certo? Do Enéas é um nobre troiano, certo? Que está presente lá na Guerra de Troia e consegue, então, escapar, é ajudado, na verdade, pelos deuses escapar da derrocada de Troia para levar as divindades, ou seja, levar a cultura inteira, levar o que realmente interessa na cidade, que são os deuses da cidade, e fundar uma nova cidade que será a herdeira de Troia e que a profecia diz que é esta cidade dominará o mundo inteiro. Então, é uma perspectiva, vejam que para os gregos, né, ser, não faz muito sentido, desculpe, para os romanos não faz muito sentido eles terem como um mito fundacional, que é, no caso, a Eneida, algo relacionado com os gregos, né? Eles não poderiam ser descendentes dos gregos, porque os gregos, na verdade, são, em grande parte, inimigos. A Grécia apresenta muita resistência à tomada de poder por Roma, e os gregos, né, eram gente muito culta, que todos os romanos reverenciavam por causa de sua cultura, certo? Inclusive, eram, iam estudar com os gregos, iam estudar na Grécia, mandavam seus filhos, certo? Era ali a grande, um grande centro cultural onde se mandavam os filhos, assim, fazer intercâmbio e tudo isso, né, da época em Roma, quem tinha dinheiro e também onde se compravam escravos ou onde se contratavam professores, né, que vinham da Grécia para Roma. Mas, Grécia e Roma eram coisas que ainda existiam, certo? Que existiam simultaneamente, Troia não. Mas, fazer com que o mito fundacional seja relacionado com Troia faz todo sentido, afinal, Troia é o mito fundacional praticamente de tudo, né? Seria muito estranho não estar relacionado com essa grande batalha em torno da beleza, que ali é personificada por Helena, certo? Uma guerra por causa de uma mulher. Mas, roubar Helena é como roubar praticamente o bem mais valioso que a cultura que os povos gregos tinham. Então, é algo interessante também, não é? Que o sábio grego é Ulisses, certo? É Odisseu. O nome da cidade de Lisboa vem justamente de Ulisses, certo? O nome da cidade de Lisboa se chama Olícipo, certo? É um nome latino, porque ela teria sido fundada por Ulisses, certo? Há tradição, isso aí não está em Homero, mas que Ulisses, depois de ter ido para aí, ter acamatado todos os pretendentes, né? Se reencontrado com Penélope, seu filho Telemaco, e ele sai novamente em Aventura, certo? O Dante vai falar da morte de Ulisses, que teria sido próximo a uma montanha, não é? Onde ele avista esse monte e aí é engolido ali por uma tempestade no mar. E Ulisses, que está no inferno por ser mentiroso, aqui nós chamamos ele de sábio, certo? Dante encarou, não, somente, ele é somente um mentiroso, tudo que ele faz é mentira, né? Ele é astucioso, mas na verdade ele é um grande enganador, ele não merece estar em lugar nenhum a não ser no inferno. E até porque era pagão, não poderia, o máximo que ele conseguiria ter era o limbo, assim, dentro da cosmovisão de Dante. E Lisboa é fundada, não é? A tradição diz que foi o próprio Ulisses que fundou nessa sua viagem, ele passou às portas de Hércules, certo? Que é o estreito de Gibraltar, ou seja, ele saiu do mar Mediterrâneo e foi costeando ali e subiu a costa da Península Ibérica e fundou uma cidade na Foz do Tejo e que é Lisboa, certo? Olícipo. Então vem o nome aí do próprio Ulisses, certo? Esse nome ela tem desde os tempos, a cidade tem desde os tempos romanos, certo? Há pouco tempo foram escavados lá restos de um teatro romano em Lisboa e tudo isso que já havia ficado soterrado, principalmente tudo que de romano havia em Lisboa havia sido soterrado pelo terremoto no século XVIII. Então, hoje em dia está ali para quem quiser ver. Nós temos então essas duas figuras que são as histórias principais das epopeias que nós encontramos e que servem de modelo para todas as outras epopeias que tratam de viagens, certo? Então, como contar a história de uma viagem que é um tema bastante recorrente em toda a literatura até porque nós ouvimos histórias de viagem não somente na literatura, certo? É provável que nós não gostemos de ouvir muito histórias ou pelo menos se nós temos os afetos minimamente ordenados nós não gostamos de ouvir sobre intrigas de casais, certo? Ou intrigas de adolescentes. Mas na literatura nós gostamos, certo? Porque ali é bem contado, se atém nos fatos mais importantes da coisa, certo? Não fica, enfim, é um mestre das letras, sabe contar uma história. Agora, a história de viagem nós gostamos de ouvir sempre, certo? Independente para onde foi essa viagem. As viagens são sempre coisas que, por ser algo fora da rotina, nós ouvimos com prazer, certo? Quando um amigo, um parente, alguma coisa, alguém próximo de nós sai para fazer qualquer coisa ele acaba por contar. Nós queremos saber, então, como foi a viagem, certo? Nós ouvimos até aquelas histórias de viagens do pessoal que faz pacote de viagem, assim, do tipo brasileiros na Europa, 16 países em uma semana e tal, esse tipo de história. Até essas histórias nós gostamos de contar. Ah, entramos no ônibus, saímos, tiramos uma foto do Torre Eiffel, entramos de novo, vamos para a próxima. Até isso pode ser interessante, não é? Nós temos que ver que, tratando-se de uma viagem, e os Lusíadas narra uma viagem, certo? Por mais que, no miolo ali, nós temos a história de Portugal inteiro, diversos casos e anedotas e tal, né? A viagem não é, tudo acontece dentro de uma viagem, mas, digamos, é o tema, a linha condutora de toda a narrativa, nós temos que ver que viajar para... Hoje em dia, talvez, nós não tenhamos mais medo disso, certo? E nós não estejamos muito preocupados e com medo de qualquer coisa. Na verdade, quando nós viajamos aqui do Brasil para os Estados Unidos ou para a Europa, a gente tem menos medo do que se nós ficássemos aqui, certo? De sair na rua e passear e tudo isso. Mas viajar é uma coisa para muito poucas pessoas, somente em caso de extrema necessidade, certo? Não existe turismo na Antiguidade, ninguém ia viajar para fazer turismo, certo? Isso aí começa com o cristianismo e não é turismo, é peregrinação, certo? Onde a pessoa, sim, vai enfrentar os seus perigos para purgar os pecados, para cumprir uma promessa, seja lá qual for o motivo piedoso que ela tenha, certo? Mas é enfrentar um perigo. Qualquer viagem, pode ser coisa assim de 20 quilômetros, certo? Não se sai do lugar onde se nasce se não houver necessidade, certo? E faz isso, são pessoas muito audazes, como os mercadores, não é? E coisa que o valha, não é? Ou os exércitos viajam também por questões, por questões bélicas, não é? Mas viajar é algo extremamente perigoso, não é? E o que acontece, não é? Como se sabe que muito pouca gente vai viajar, e se viajar provavelmente não vai ser para esse mesmo destino que um viajante fez, o viajante tem essa liberdade de inventar, seja lá o que for, dentro da sua viagem, assim como um pescador, né? Nenhuma pescaria é igual a outra, o rio nunca é o mesmo, já diria Heráclito, certo? E se eu vou lá e digo que pesquei um peixe de 80 quilos, e no outro dia o sujeito vai lá e não pesca o peixe, ele não vai dizer, ah, é tudo, estava mentindo porque eu tentei e não pesquei. Ele diz, não, cada um tem a sua sorte, tem a sua inspiração aí na pescaria, certo? Na viagem é a mesma coisa, não se... O viajante ele é um contador de história, isso faz com que a literatura tenha muita contribuição na sua origem, certo? Desses contadores, desses viajantes, né? Nós temos uma linha toda que vem do pastoreio, certo? Porque é uma atividade bastante simples de ser executada, certo? Cuidar ali do rebanho, né? Por muito tempo, quando vem um lobo, alguma coisa, eu tenho que entrar em ação, mas senão eu fico simplesmente olhando ali, parado, né? E essa pessoa, essa atividade, ela dá muito abertura para o ócio, obviamente, e é por isso que se rastreia o nascimento da poesia até o pastoreio. Mas nós temos nos viajantes também, que é o caso de Homero, certo? Homero ele é um viajante, é cego, ele não tem o que fazer da vida, ele não tem como executar outro trabalho, então foi... disse que Homero é cego e viajante, certo? Porque se alguém, assim, com uma memória muito grande, o cego ele já tem essa característica de ter a memória mais avantajada do que os outros e tudo isso. E ele conta histórias de viagens, né? Como ninguém. Camões, ele é só meio cego, né? Ele é caolho e se assemelha, assim, então, se Camões tivesse perdido os dois olhos, talvez ele tivesse realmente superado Homero e os Lusíadas seria um poema até mais importante, não é? É uma brincadeira aqui que a literatura sempre nos permite fazer, certo? Mas o que nós temos no Sábio Grego e no Troiano são esses dois viajantes, certo? Por motivos muito sérios, né? Um está querendo voltar para casa, o outro está querendo fundar uma nova casa. E o que o Vasco da Gama quer é algo bem diferente disso, né? Estava tudo bem ali, em princípio. Às vezes precisam achar novas rotas para as Índias porque o caminho por terra está impedido justamente pela presença de nações inteiras islâmicas que são hostis ao Ocidente, que impõe, às vezes, muitas taxas para o comércio que vem da Índia ou da China, ou seja, lá do que for, acaba se tornando tudo muito caro. Então, veja só, é mais barato mandar gente descer de navio, não é? De caravela ou de nau, certo? Essas duas embarcações típicas ali da Renascença, fazer a volta na África, subir o Mar Índico e chegar na Índia do que passar por terra ali via Turquia, Oriente Médio, até a Índia. Histórias de viagens, não é? Quando a primeira coisa, eu acho que nos fascina nos Lusíadas é essa viagem com todas as suas peripécias e nós vemos que uma história, ela é, às vezes, muito mais interessante quando os fatos são aumentados. Qualquer pessoa aí que vai contar uma boa história, nós temos aquele conhecido, não é? que aumenta tudo aquilo que ele viveu e tal. Mas é isso que faz com que a história realmente fique gravada na nossa memória. O fato de existirem monstros, de existirem figuras fantásticas ali no meio da história, não é? Eu fui daqui até uma próxima cidade de 30 quilômetros, mas no meio do caminho eu encontrei com vampiros, tive que matá-los com estacas e alho, certo? E crucifixo. Isso faz com que vocês nunca mais esqueçam dessa história se eu contar. Se eu só disser que fui daqui até ali, ninguém vai dar bola. Amanhã vocês já esqueceram dessa minha história. Agora, uma história com seres fantásticos é sempre lembrada. E se Camões fosse historiador, os historiadores teriam lido, as crianças teriam aprendido esses episódios na escola e depois esquecido, certo? Sendo que os Lusíadas nunca é esquecido por todos aqueles que o leem. Muito obrigado a todos. Até amanhã para a nossa última live da nossa Semana Camões.